A Bíblia é um tesouro moderno. Ela revela a verdade sobre Deus, sobre a vida e sobre a nossa esperança para o futuro. Além disso, ela contém outro tesouro inestimável, o nome pessoal de Deus, Jeová. A história de como Jeová preservou seu nome na Bíblia, apesar de todas as tentativas de removê-lo, é fascinante. E ela é contada aqui, na Exposição da Bíblia na Sede Mundial em Warwick. Vamos fazer a visita. Na entrada da Exposição, o nome de Deus aparece em vários idiomas, 7.216 vezes. Esse é o número de vezes que Ele aparece na tradução do Novo Mundo. Jeová sempre revelou seu nome, até mesmo para os primeiros humanos. Quando Caim nasceu, Eva disse, Tive um menino com a ajuda de Jeová. A partir daí, as pessoas passaram a conhecer e usar o nome de Deus. O exemplo mais antigo do nome de Deus em letras hebraicas é o da Pedra Moabita, do nono século antes de Cristo. Falando sobre Israel, o rei Moabita, a mesa, se gabou. Eu peguei os vasos de Jeová e os ofereci a quemós. Há também evidências de que, nos tempos antigos, o nome de Deus era usado no dia a dia. Este rolo de prata, do sétimo século antes de Cristo, é a mais antiga inscrição conhecida de um texto da Bíblia que contém o nome de Deus. Ela diz, Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça que sua face te ilumine. Mais importante, o nome de Deus aparecia em cópias antigas da Bíblia. O papiro Fuad, do primeiro século antes de Cristo, é um fragmento da Septuaginta grega, a primeira tradução conhecida das escrituras hebraicas para o grego. Vemos aqui Deuteronômio 32, 3. Pois declararei o nome de Jeová. Embora o texto esteja em grego, o nome de Deus está escrito em hebraico. Os judeus que falavam grego nos dias de Jesus usavam a Septuaginta. Então, quando Jesus ensinava as escrituras, as pessoas o ouviam dizer o nome de Deus. Mas, infelizmente, por volta do terceiro século depois de Cristo, o nome de Deus foi retirado da Septuaginta e substituído pelo título Senhor. Um exemplo disso é o Códice Vaticano, do quarto século depois de Cristo. Ele contém o texto da Septuaginta grega, mas omite o nome de Deus. Ele diz em Deuteronômio 32, 3. Pois declararei o nome do Senhor. Mas Jeová não ia deixar que seu nome fosse esquecido. Ele nunca foi retirado das cópias hebraicas da Bíblia. O Códice de Alepo foi copiado por escribas judeus por volta de 930 d.C. O mesmo versículo, Deuteronômio 32, 3, diz em hebraico. Pois declararei o nome de Jeová. Ainda assim, durante séculos, a maioria das pessoas não tinha uma Bíblia na língua delas. Muito menos uma Bíblia em que aparecia o nome de Deus. A Vulgata Latina, traduzida por volta de 405 d.C., omitiu o nome de Deus. Ela se tornou a tradução oficial da Igreja Católica por mais de mil anos. Mas uma nova invenção tornou possível que a Bíblia logo estivesse disponível para mais pessoas em traduções que colocaram de volta o nome de Deus no devido lugar. Por volta de 1453, Johannes Gutenberg produziu uma edição importante da Vulgata Latina, a primeira Bíblia impressa com tipos móveis. Esta é uma página original de uma Bíblia de Gutenberg. Apesar de terem sido produzidas apenas 180 Bíblias, a invenção dele deu início a uma revolução na impressão. Apenas 20 anos depois, Anton Kohlberger estava imprimindo até mil Bíblias por tiragem. A primeira impressão em massa da Bíblia. Aqui vemos uma cópia original da segunda edição da Bíblia em latim de Kohlberger de 1477. Daí, no início dos anos 1500, os estudiosos da Bíblia voltaram a se interessar nas línguas em que a Bíblia tinha sido escrita. Pela primeira vez, as escrituras gregas e hebraicas foram impressas nas línguas originais. Esta é a Poliglota Complutense, impressa entre 1514 e 1517. A Poliglota é um livro com textos em vários idiomas, organizados em colunas. Na Poliglota Complutense, o texto da Bíblia aparece em latim, hebraico, aramaico e grego. Por comparar o texto hebraico com o latim, os estudiosos puderam ver onde o nome de Deus tinha sido substituído por Senhor na Vulgata Latina. Mas será que ver o nome de Deus no texto hebraico original faria com que os tradutores da Bíblia restaurassem o nome de Deus em suas traduções? Alguns fizeram isso. Em 1551, Sebastián Castélio publicou uma tradução da Bíblia em latim. Parece que ele foi o primeiro a usar o nome de Deus de forma coerente numa tradução em latim das escrituras hebraicas. O nome de Deus também estava sendo usado em traduções para outros idiomas. Em 1530, William Tyndale publicou sua tradução em inglês de Gênesis a Deuteronômio. Foi a primeira vez que o nome de Deus apareceu numa Bíblia em inglês. A Bíblia Reina Valera, em espanhol, foi publicada em 1602. Nela, o nome de Deus aparece em todas as escrituras hebraicas. Este é um original raro da primeira edição da versão Rei Jaime, publicada em 1611. Ela usa o nome de Jeová em apenas quatro lugares. A versão Rei Jaime se tornou o livro mais impresso em todo o mundo. Uns 200 anos depois, Benjamin Buthrode, um ministro e estudioso do hebraico, começou a revisar a versão Rei Jaime. A tradução dele, de 1817, foi a primeira Bíblia em inglês a usar o nome de Deus em todas as escrituras hebraicas. Nesse meio tempo, missionários das igrejas levavam a Bíblia para outros países. Mas, sem o nome de Deus, as pessoas não podiam diferenciar o Deus da Bíblia dos deuses falsos delas. Por isso, traduções da Bíblia em muitas línguas da Ásia, da África, das Ilhas do Pacífico e das Américas incluíram o nome de Deus. Uma versão chinesa de 1854 é um exemplo de uma Bíblia usada pelos missionários que contém o nome de Deus em todas as escrituras hebraicas. Mas ainda faltava restaurar o nome de Deus em mais um lugar, nas escrituras gregas cristãs. Esta é a Poliglota de Nuremberg, publicada por Elias Hutter em 1599. Ela contém as escrituras gregas em 12 idiomas, incluindo o hebraico. Aqui, o Evangelho de João cita o Salmo 118, 26. Na sua tradução desse evangelho para o hebraico, Hutter manteve o nome de Deus nos lugares em que os salmos são citados. Ele fez isso em muitos outros lugares nas escrituras gregas. Quando os tradutores citavam nas escrituras gregas textos das escrituras hebraicas em que o nome de Deus aparecia, eles achavam que tinham o direito de manter o nome nesses textos. Esta é a sexta edição do Novo Testamento de 1864, traduzido por Hermann Heifetzter. Provavelmente foi a primeira Bíblia em inglês a usar o nome de Deus em mais de 100 lugares nas escrituras gregas cristãs. A tradução do Novo Mundo foi inicialmente publicada entre 1950 e 1960. Seus tradutores se beneficiaram do trabalho erudido de pessoas antes deles que tinham escolhido manter o nome de Deus nas suas traduções. Hoje, a tradução do Novo Mundo está disponível inteira ou em partes em mais de 170 idiomas. O nome de Deus, Jeová, tem que estar nas escrituras sagradas que Ele inspirou. Essa galeria contém apenas uma pequena parte da inquestionável evidência desse fato. A Bíblia é um presente valioso de Deus. Ela nos ensina sobre as obras, as qualidades e o amoroso propósito dEle para a humanidade. Ele quer que cada um de nós leia a Bíblia, se achigue a Ele e o conheça por Seu Santíssimo Nome, Jeová.